Música Amigos do Moonline, estamos aqui para uma corrida Pra ver se ganha, ó, 5 bless, ó, 5, 10, 15, 20 bless, cara É, vamos ver se vai vir alguém mais aqui pra participar da nossa corrida Já levamos um sapeco na, no arca Nós já sabíamos que nós iríamos perder Estou indo, estou indo, estou indo Go, 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 Carlos, manito Ó, o Carlos vai vir, ihul, carai Vou jogar fora esse escondite aqui também Ó, o Celupan, Celupan No wings, bro, no weapons, no set, no penta Brincadeira, penta pode Bota pode, Carlos Boots A não ser que a Summoner corra Passa as blesses para a Gegera Aí, bota pode O set pode também, só não pode ir Deu uma bless a mais, cara Ele é rico Deixa que... Sim, sim, sim Ok, ganho Uhul Ó, a regra é o seguinte O G, são 3 voltas O primeiro é que chegar na terceira volta concluída da trade no G Ele vai jogar, ele vai jogar aquele negocinho que explode Quando explodir, você escorre Mas o Carlos entendeu o negocinho de explodir aí? Espanhol, por favor Como é que se chama fogo de... Ah, isso já Então, a gente vai jogar um fogo de... Sim, sim Então, uh... A gente vai jogar um fogo de... E a gente vai jogar um fogo de... 3 laps, 3 laps 3 laps, e... O primeiro jogador... 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 Ok, ok Bora lá Everybody ready? Yes 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 Jogar, hein Presta a sessão Medieval tá na frente E Ranger vem logo atrás dele E ele tá sendo o primeiro da corrida Passou pelo obstáculo E vem por dentro E vem o... Strike Zoom Tentando passar por ele Mas não conseguiu Um mob no meio do... Tinha um bicho ali Uma elfa Agora tá assumindo a segunda liderança Passou por dentro Tentou ganhar do Medieval Medieval passou pela esquerda Segue a liderança Segue firme Vai passar a primeira volta, Medieval Medieval, Medieval Medieval passou a primeira volta Segue em frente O Gerald está ali Dando uma olhada na turma Tô passando agora Filha da puta Não era pra passar pela direita Era pra passar pela esquerda Segue em frente Dribou Passou Ranger tá na bota Desgraçado Tem um mob no meio Ataca o Ranger Cortei pela direita Ranger veio pela esquerda Tamo junto Joguei pela esquerda Não foi dessa vez Uh, e a torcida E a torcida vai ao deliro E o Ranger parece que tá ligando O cares dele Filha da mãe O que que tá acontecendo? Segunda volta Essa é a próxima, acaba? É Aí voltei pra trás Uhul Tem um retorno Eu tava no caminho Vou passar Vou passar Vou passar Uhul Beleza Gente, eu só cheguei Nao trade Tem um modo no meio E passei Chegou Chegou Que pa Ah O Ranger leva um prêmio Ganhou 25 bless Na mamata Porra, galera Eu achei que eu ia ganhar Eu achei que eu ia ganhar Judo por Deus Que eu tava na frente Eu tava vendo Tu narrando Que tava na frente E eu vendo O Ricardo na frente Um tempão Eu já tava Eu também Eu tava na frente Você tava o tempo todo Atrás de mim ali É o ping É o ping É o ping Ah, bem pensado Mas foi legal, cara Legal, legal É Legal pra caralho Você é quase um bicheiro Vai, Carlos Graças, Manito Opa, vamos tirar um print Aqui, galera Aqui vai ser a Você lembra que ele ficou em segundo Em terceiro Não, eu fiquei em segundo Óbvio, cara Que eu fiquei em segundo Quarto Terceiro foi a Elfie Vamos fazer o pódio Vamos fazer Vamos, tem que tirar a asa Então pra fazer o pódio Então É Eu tenho corto Cadê a Elfie Fica um pouquinho mais pra frente, Ranger Fica depois da linha Fica depois da linha Eu vou sair aqui no cantinho chorando Aê Quer tirar uma print também Valeu, galera Top demais, velho